É galera, eu voltei Vamos tentar mais uma vez Porque com o bate-papo não foi possível Eu dei uma mexidinha aqui na rede Sem fio Matei a rede sem fio de casa Pode ser que Minha moleque não me ouça Mas ela podia estar vendo o vídeo Isso, ia me detonar Então eu dei uma cortada Cara, me falaram de opção De controles, eu vou até dar uma olhada agora Ah não, eu quero tudo Auxílio da míria parcial Efeito de sangue ligado Alternativo Disparar parkour Agachar Assassinar X Ataque leve Y Ataque pesado Esquiva Não, cara Se eu for trocar isso Eu vou acabar me 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 quebrando mais ainda Vamos jogando normal Erro Ele tá com a carinha de gato É o gato Tá com um cacetete gigante ali Um arco Escudinho Não perca essa oferta Agora eu tenho que falar Que eu tenho que ter dinheiro Pra comprar As coisas do Bazar de Reka Porque eu tenho que ter dinheiro Será que tem dinheiro Toda Tchau, tchau. 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 Ó, tem um inventário aqui. Aí tu vai no mapa. Aí tu tem que descobrir onde é a Katara. Como eu não faço a menor ideia de onde é a Katara. Tem um tesouro aqui. Tem uma parada aqui nesse arsenal pra pegar. Tchau. 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 Caraca, o cara me desincronizou com uma porrada Basicamente uma porrada Porque uma ele só bateu pra tirar do jogo Vamos ter que fazer um esquema Vamos tentar roubar sem eles me verem Vamos tentar roubar sem ele 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 Fala sério que o cara não pega nem fogo Vamos tentar roubar sem ele Vamos tentar roubar sem ele Nossa, vocês são muito violentos Pelo amor do meu filhinho Vaz a chapa, aqui não deu pra ti não Hum Não é nada, não é nada, Zezão Vamos tentar roubar sem ele Vamos tentar roubar sem ele Vamos tentar roubar sem ele Não é nada, não é nada Vamos tentar roubar sem ele O que é isso? 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 Mas, toma Não vai escapar desse jeito Aí está você Morra, velho Morra, velho Morra, velho Morra, velho Morra, velho Morra, velho Morra 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 Obrigado. 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 Ei, o que? Vou estripar você. Ei, o que? O que? Você devia ter ficado longe daqui. Que brincadeira é essa? Ei. Fala, moça. Ei. Tranquilo? Ei. Vem esses assassinos aí. Caraca. Ele tá boladão. Caraca, mano. Isso aqui tá muito diferente. Aí tu não pode dar bobeira. Deixa eu dar uma bobeira. A mulher tá jogando também. Ah, é a tua mulher que curte, né? Ah, isso aqui era envenenada. Ela é louca. Não curte nada, é louca. Isso, entra regimentário. Tem flash. Tem flash. Pô, eu tava falando com o pessoal mais cedo, mas não tava segurando a conexão. Tava caindo direto. Tô te ouvindo de boa. Não, mas eu não sei se é um mixer e muita gente no papo. Eu sei que ele não segurou. Vem. Não sei se já está seguro. Calma, louco. Tô assurvivando. Tu não vem não, viadinho? Oxe do cacete. Você não vai escapar. Tu que pensa? Você não escapa. Já escapei. Vem cá. Pra dentro do paninho. Tem jeito não, mané. Botou o carão aí dentro do paninho com o tio. Poxeite a zoraque. Poxeite a zoraque. Poxeite a zoraque. Tem. Tem que acompanhar. Eu entrei aqui de novo. No lugarzinho escondido de novo. Tu me viu entrar aí? Foi? Devia ter feito alguma coisa. Deixou pegar essa porra ali. Essa... Essa massa aqui. Caraca. A parada é muito ignorante, mansi. Não, uma porrada e o cara vai pro chão Outra porrada e já era Porra, não entra aqui Que merda, eu tenho que achar a entrada E vamos pra cima Outra porrada 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 nem piro mais, eliminar o capitão, eliminar o capitão, eu acho que o combate foi um tanto quanto forte, olha um escudinho bom rapaz, era o comandante, era, nem vi, ele ta dizendo que o combate é uma novidade legal que ele gostou, mas que demora pra pegar o jeito né, é, demora muito pra entender e pra, ela gostou da foto né, ele pegou a ideia do The Witcher, caralho olha isso bicho pra subir, ah os gráficos né, no X isso ai vai ser animal né, olha uma conquistinha, eu to vendo a medida do look aqui, do look tail, maneiro o look tail, deu conquista, você usou 30 minutos do Senu, é, não dá pra acertar ninguém com essa porra daqui, deixa eu botar duas páginas aqui, deixa eu te assistir um sargento, 973 o sargento olha 973, 973 o que, ta doido, 976, 967, 976, 967, 967, cara eu botei 73 aqui, cara, de onde que eu tirei 73? não sei, tu ta achando que eu to novinho, deve ser, é pode ser, eu dei a line também, calma ai, não vai matar ninguém rapaz, toma tia, ih merdou, 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 queima né, sofre, toma, levanta não que não da pra tia, levanta não que não da pra tia, sofre, eu, 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 Conseguiu pegar o craque? Calma aí, senhor. É, não conseguiu, acho. O que aconteceu? Eu tenho o que está lá. Não vai, né? Acho que não é dois. Tem dois. Já escapei, Otário. Já escapei, Otário. Não vamos. Talvez vou. Não vai estar tudo bem. Que o minho está lá. Eu tenho a pressão. É, não é. Não vou. Não pode pegar o minho está. Ele foi jogado em um pouco mais. Ah Esse E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Voltou o som Voltei É, o meu controle Toda hora ele desconecta Tá pirando aqui o cabo Com o cabo Teve um meu que aconteceu isso Chegou em casa Cadê os cidadões Chama a galera E aí O cara tá falando que você tá emagrecendo O sargento Eu? Vou botar também, achei Nossa, vocês tão cegos É o André André É o André Essa flechinha rápida é boa Cadê? Chama o Chris aí E o Bruno aí Vamos chamar Fazer um debate Do assassino dos Chris O Chris tá saindo já Ah, tá saindo Ah Me larga, maluco Vamos lá Ai A bola Irmão, eu sou muito maluco Ninguém me score mesmo Tava com jogo aqui um ano Japonês De nove a linha, meu irmão Puta que pariu Eu sou um doente mesmo Um ano tu tá com esse jogo aí Não, é Vou abrir essa porra Logo, fazer logo mil nele Só que é em japonês, mano Não é do bagulho O bagulho é louco Não, bagulho não é louco O bagulho é em japonês Só isso Pô, mas é Pô, é o nível E você tem que fazer escolhas Tipo Certo ou errado É Pista É Entendeu? É o nível Acima, né Da loucura do game Do game score, né Saco Viu aí a parada com o Arnaldo Decaferra lá Ou o Sargento? Não A gente botou lá no negócio Ah, vi, vi Olha, tem um pilax aqui, ó Caralho, nível 20? Assim não dá, bicho Assim a gente não brinca Ele perguntou Eu tava ajudando ele Ele perguntou Aí eu fui e falei, né Pô, Belém é sargento Em Pará só tem eu, é? Não Pelo que eu vi Em alguns lugares, não Mas Você tem mais ponto, né Eu sou o cara com mais ponto Agora, sério mesmo Eu sou o cara com mais ponto em Belém? Não Em Pará No Pará todo? É Ó, vou botar uma janela aqui Não, deve ter um candango aí talvez, né Mas você tem pontuação alta, né Cara, não é baixa não Ó Parar, né? Isso Eu gostei muito também desse lance que você saqueia muito mais rápido, né? Cara, tem um maluco que tem mais que você Mas Na época que ele me perguntou Lá, esse maluco não tava aparecendo Então eu fui e falei você Mas tem um maluco que tem um pouquinho a mais que você Ele é de Pará É de Pará também O nome da cidade dele ele botou aqui sacaneando Internet ruim do Pará Mas qual o nome do cara? Qual é a gamertag dele? É Igor Resident Não conheço Ele tem 127 mil Você tem 75 mil É Ele tá na minha frente Tá longe não Tá na minha frente ele É Mas não tá longe não Eu não sabia Aí foi você mesmo Ah não, tá limpo Eu perguntei pro Arnaldo Isso aí procede? É mesmo? E tal Ele falou não E tal Eu fiz a lista lá É Procurando Mas é aquela história, cara Já apareceu uma galera É aquela história Ninguém tem Ninguém põe o nome E aí quando você dá Quando aparece o primeiro vídeo Ô Águia Tu tá maluca? Não Aí você aparece Aí beleza Aí vale a pena Tranquilo Ah tá Tranquilo Beleza Eu curti Beleza Bacana Mais curtir Ele ter falado do blog Do que propriamente Ter aparecido na lista De GameScore Show de bola Show de bola Show de bola Tá Voltei né Voltei né Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, porradão. Nossa, arma é muito violenta, cara. É uma massa, né? Massa isso ou mangal? É uma massa. Ah, devia, mas eu sou meio doido, não tenho que fazer mesmo? Eu não vou fugir, bonitão. Eu já fugi. Eu tô arrumando aqui, que eu nem sei mais em qual que eu tô, que eu já me perdi. Eu detesto jogar uma fase duas vezes. É porque assim, eu jogo a primeira vez, eu jogo de boa. Esse não tem conquista de fazer 100% e sincronização. Não tem sincronização, né? Não, até porque as manobras... Eu vou falar sério. O cara levantou. Aqui é que eu tô me amarrando, ó. Pendura. Polícia malucária, rapá. Polícia malucária, rapá. Polícia malucária, rapá. O que é isso, Mocê? Aô, homem. Tô vendo a parada aqui que tá me deixando meio louco. Não, calma aí. Colô, não. Um. Rising 2. Coluna 1, Rising 2. Coluna 2, Rising 3. Tá bom. Vamos fazer diferente. Ah, ô, 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 ô. Vai dizer que tu levantou depois daquela porrada. Palhaço. Então, errou o golpe. Eu patear, tá? Agora tu pegou, ó. Cara, como é que ele faz isso aqui? Canto 1, então... Eu tô pensando que eu tenho... A possibilidade de ficar fazendo... É doido. Onde tu vai, verme? Ai, perdão. Ai, perdão. Eita. O cara tá vindo no amigo pro hospital, mané. Eu matei. Tô mal. Não tem essa não. Médico eu também mato. Agora vamos subir esse treco todo de novo. Pelo menos... Ai. Ninguém te falou que isso é maldade, não, chapa, pra fazer isso? Cara. Não tem necessidade de você fazer um golpe desse? Cara, R2C1. R só pode ser... Ah, vai dizer pra mim que você não sobe, porque você não sobe pra lateral. Ah, gênio. Olha isso. Ó, cabeção. Faz isso comigo não. O cara pula diagonal. Aí quando é pra pular, é diagonal. Pra lá... Ele não pula na estrutura. Ah, moleque trevento. Tá, sobe então. Sobe, subi. Tu não sobe, né? É, aqui tu vai pular pra... Pra madeira, né? A doença. Sobe ali. Nossa. Fez ficar o melhor edifício. E aí A doença. Sobe ali. É, aqui... closer... Vamos lá. Beleza Subi Subi, subi Uau, uau Espera aí Que eu não vou dar esse mole de novo não Hum, eu acho Tem coisa pra pegar ali dentro hein Falei Fiz Zorupaca Focal concluído Quase 14 Marcou, nem vi Aí eu quero que ele ande pra frente Um cagaço terrível que apertar o botão E essa besta Dar um pulo errado e cair daqui de cima Agora não, agora eu vou Não, mas eu tava com O grilo de fazer o movimento ali e ele pular Pro lado e descer, né? Errado Não tava subindo direto Agora eu vou descer Fiz tudo que eu tinha que fazer aqui Pra baixo, como diz o outro Todo santo ajuda Ah, tu não vai descer Falei pra você fechar o grupo Você não fecha É, fodeu, errei Já era Incluí, incluí meu áudio agora Teve a sua chance Edu Que árbitro de pulo foi esse? Não travou Falei pro sargento Sargento Agora vai entrando na favela A favela vai entrando Ah, o problema não é esse O problema é travar o grupo Travar o... O chat Fala, Fúria O problema é do... O do chat só trava com o Mocinho Até que não, cara Aquela hora eu tava travando direto É, eu tava dando umas travadinhas no teu áudio E aí, porra Eu tava tentando ficar no bate-papo Pelo menos tá de porra Ô, Edu Eu sei que você tá pensando na... Eu sei que você tá pensando nisso Já avisando Eu liguei lá no submarino E falaram que a pré-venda começa a meia-noite Nossa Você vai comprar, ô sargento? Eu vou Três Aí sim, né? Quem tem, tem, né? Quem não tem Bate pau, Mocinho Quem não tem bate pau, não é, ô sargento? Vessa daí, Juca Cara, eu vou comprar uns três Cadê, eu vou até comprar mais de três Entendeu? Mas aí depende de uma mega-sena na... Pra botar um no banheiro Na quarta-feira Depende da quarta-feira aí Ganhar na mega-sena Sabe como é que é, né? Então, aí é outra história Não depende só de mim Depende da caixa econômica Porra, se eu ganhasse na mega-sena Eu mandava um pra... Um pra cada um de vocês aí Pra cada cômodo que você tiver em casa Olha o que tu tá falando Minha casa é grande Eu tenho três quartos, tá? Ué, mas porra Essas gays na mega-sena, cara Mas tudo bem, mano Mas tem que mandar televisão também, hein? Não basta só o videogame É, e da Samsung Que é propaganda da Microsoft Tá valendo qualquer coisa, né? Cara, eu tenho uma tubão aqui, cara Cara, se você vir pegar Aí, ó Aí sim Tem uso, mano Sempre tem uso Sempre tem uso Hum Porra Imbecil Não, acontece, cara Ah, minhas pilhas já estão fracas, mano Pô, eu tô fudido agora Eu tenho a Duracell em algum lugar Acho que eu vou botar a Duracell aqui Põe a Duracell Porque tu sabe, né? Duracell é a pilha que dura Ih Duracell é a pilha da... É a pilha que a galera colocava na galera aí no Rio Aí vou botar uma pilha no maluco Vou botar logo a Duracell, mano Tu vai ver só Não, eu tenho quatro Mas eu esqueci de botar a outra pra carregar Tá carregando Aí eu vou ter que usar uma boa Vou me esconder aqui na moita pra largar um E aí chamo meu papagaio de Akuma Aí seu amigo Eduardo Quando esteve em São Paulo Comprou Um... É Segura dois na coluna um Olha o papiro ali Fala sozinho, foi mal Não, não, tranquilo Eu comprei um... Uma enciclopédia do videogame Toda alegre Ai caraca, mano Comprei o troço Comecei a ler até aí Tudo bem História do videogame Atari Nintendinho E o Skimbal E o... Pá, até aí Tá legal Tá informativo Veio subindo as gerações E eu vendo Pô, legal Ó, e parei Olhei a capa do troço Um monte de personagens de videogame Nenhum Citando Nenhum personagem da Microsoft Aí eu falei Ué... Falei, quer saber Ontem eu cheguei Cheguei na década de 90 Ela é separada em década Aí comecei a ler Falei, quer saber Eu vou dar uma olhada Mais pra frente Nesse livreto Bicho Simplesmente Em nenhuma Em nenhum dos jogos Do... Mais vendidos Tem citação dos jogos Na Microsoft Nenhuma das citações Dos jogos Tem jogos na Microsoft Se tem Tem pouquíssimas coisas Cara Muito parcamente A maior parte Nintendo e Sony Só tem dois meses atrás, né? O quê? O Halo entrou no Hall Da fama lá Pelo... Dois meses atrás, não é? Não, bicho Mas assim Eles estavam falando De diversos títulos Da... Da... Dos videogames, cara Falando de asteroide Falando de Pac-Man Ó, pô Será que Halo não merece? Gears não merece Uma citação Como gamer Forza Aí eu olhei assim Falei, caraca Essa pô Foi toda escrita por nintendista E sonista, né? Os caras se juntaram E fizeram uma enciclopédia De videogame deles Do que a gente gosta Não é uma enciclopédia De videogame Com tudo Não, mas a gente tá vendo, cara Isso É tipo assim Essa pô De pedir gamertag e tal Cara Que todo mundo Acho que é uma babaquice E tal O único lado bom É de você saber Se o cara jogou ou não, cara Não, aí... Ele pode ter jogado De outra conta Aí eu tenho Eu tenho uma posição É legal você ver, né? Eu tenho uma posição É uma perda de tempo Se você levar em consideração A resposta que eles podem dar Não dão Porque eles são bestas E talvez eles nem Tenham se ligado nisso Não, mas esqueça Esquece repórter Eu tô falando como uma pessoa Normal que joga em casa Sargento Sim, sim Mas eu digo pra você assim Olha o tamanho Desse sujeito Não vai estrepar Porra nenhuma Tu já foi, ó Seu amigo aí, morto Ih, maluco A voante ali Você viu? O cara acha Que é a passarinha aí Toma, então A voante Oi, que é isso aí, gente? Não levanta Então desce Pronto Todo mundo deitado no chão Só uma moeda Ah, tem tesourão aqui, ó O que é isso aqui, ó O último guarda-cochas Nível 15 Que é isso? Quem é isso? Vingança Quem é o Winning Crow? Nunca ouvi falar É o Winning Crow, cara Na minha lista de amigos Agora fazer missão paralela Nada de fazer Rush Speed Rush Assassin Creed Tem que ir devagarzinho Devagarzinho Que é gostoso Só despoquinho Nisso, cara E aqui é 9 e meia É 10 e meia aí, né? Fernando Fernando já deve estar desesperado Os cartão na mão Os cartão tudo na mão Já Até o notebook já está ligado No site já Louco pra pegar o seu ex O que é isso? Sabe o que é que eu tô sentindo falta? Do ataque da águia Hum Tem que tomar cuidado No... No... Como é que é o nome? No Far Cry Primal Você mandava a coruja Que era uma coruja Atacar O que é que eu tô sentindo falta? O que é que eu tô sentindo falta? Ou seja, eu tô sentindo falta? Obrigado. Vem cá, vem cá. Ah, e o cara caiu lá embaixo, né? School Festival. Positivo, positivo. Se o cara caísse lá em cima também ia ser do caramba, né? Além de Assassina Cris, ia ser contra a física. Positivo. Positivo de novo. Positivo de novo. Viu isso? Estou chegando. Aguentei firme. Olha que fofa. Vem cá, maluco. O que acontece? Ó. Bah, réu. Vai, cacete. Levanta, verme. Corre que o bicho pegou. Vaza que o bicho pegou. Nada. Nadar, nadar é bom. Nadar sempre é bom. Pra viver livre dos problemas. Ah, quase morro ali, ó. De repente uns flecheteiros me pegando. De repente uns flecheteiros me pegando. De repente uns flecheteiros me pegando. Não, é. Pensa. Dées. É. Pensa instala. Já não tô lá Já não tô lá Estão pensando que é fácil Me cercar agora Que eu já tô esperto da parada Eu sou o Pinote Eu não sou o otário Silêncio Parece um homem do fundo do mar, mano Fala Celso Tranquilo? Pô Celso Eu cheguei Na modal Mimiu Mimiu no matinho 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 Tchau. Ah, não vai fugir mais da você Vem até mim, isso mesmo Não vai fugir mais da você Tá falando em escapar, maluco Vou escapar você Não vai fugir mais da você Só com uma balestra louquinha pra passar o cara Vem cá tiozinho, tô aqui Essa puta me viu, é mole Caraca Duas porradas só Duas porradas só, é assim? Tá certo Meu louco pra pegar as armas ali dentro Não peguei Até Aproveitar que eu matei uns maluco ali Os equipamentos aqui que eu ganhei Que eu sei que eu vi E aí E aí E aí Mãos e arco Vamos ver se voltou todo mundo para os postos Olha só que legal Todo mundo de volta Mereço Olha o braseiro daqui 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 Quantas pessoas dão no monte de Phenom? Fez uma pergunta para se responder jogando Assassin's Creed, vem cá, chega ai Só riu Tem, tem sim Meia noite Tá quase chegando Quase chegando a hora de comprar Quase dezoito Quase chegando a hora Quase chegando a hora Já vou ativar aqui a opção Comprar com um clique Faz bem, pô Já vi que ele comprou na americana No submarino Caraca Ô Sargento, saiu um vídeo do Darth Vader do Star Wars 4F2 Ele tá Ele tá forte Menino Saiu do Yoda também Caracoles, meu irmão É, o Yoda Tá em outro nível Yoda é outra história Caracoles Ele tem tipo meio que empurra assim Em área Caraca, tem muito boneco agora Cara Opa, quem é fã Vai se amarrar nesse jogo Caraca Dei Dei um dano no sujeito aqui de 2 mil Mano Velho doida Velho doida Não Não 4 mil não dá não Cara Vou falar sério pra você Mesmo se eu tivesse a aquisição maneira Eu não pagaria 4 mil, cara Isso é o nível de Pô Acho que é fora da realidade de muita gente 3 mil já era bizarro 2, pô Imagina 4 Não Não Porque com 4 mil Você compra a passageira e volta lá pra fora E passa parcela, sei lá o que Compra lá fora Pelo menos eu vou curtir um país excelente Não parcela Não parcela É, não parcela É, não parcela Compra no exterior, tu não parcela Não, mas você parcela a viagem Isso que eu quis dizer Mas lá é quanto? 500 dólares, não é? Vai sair 1.500 reais, pô Então sobrou quanto? 2.500 pra eu poder ir pra lá, pra Miami e voltar Pô Aí, sei lá 2 mil de passagem 500 reais, você deve dar 100 dólares Você pega 3 estadias lá Ainda vai um dia na Disney ainda Esse é meu ponto de vista, tá, mano? Quem tem dinheiro paga 4 mil e foda-se, né? Não, eu tô falando que você pode comprar Mas não nesse valor, cara Tá muito alto, cara Pega o avião aqui Vai lá no Paraguai Curte o Forte do Iguaçu Você e sua mulher Compra ele lá Traz ele andando Entra no país Pega o avião e volta pra casa, pô Anda Pode aparecer Ainda vai sobrar mil reais ainda Pra você curtir ainda Uns mil, por aí Agora, se você falar assim pra mim Pô, eu quero comprar por causa do Project Scorpion A versão do Project Scorpion Aí eu ainda tenho que dar um alento, né? Que nem eu gasto 2 mil em boneco, né? Não vai gastar 4 mil no videogame exclusivo? Não, mas é por isso que eu compraria agora A única coisa que eu compraria ele agora seria essa Por causa do Project Scorpion, né? Comprar por causa da edição, é Por causa da edição especial É Comprar pra dizer, ah, eu comprei Cara, se eu tivesse a TV Se eu tivesse com 2 mil aqui já pronto Achando que ia ser 2, 2,5 Entendeu? Eu não vou vender o meu antigo Mas se eu vendesse o antigo, entendeu? Aí eu pensaria, agora fora isso E eu tô achando que depois, cara Ó, tem um maluco no mixer, ó Tem um maluco no mixer que começou a rodar aí Eu acho que o X, né? Não, não pode ser Pode, pode Austrália Pode ser Você Vem cá É o maluco que começou a rodar o Green School Ah, mas eu tenho que ter 4K pra assistir, né? Então não faz a menor diferença, né? É, ó Você assistiu um cara que não tem 4K? É isso que eu tava falando pra Cat lá E ela não falou nada Ela falou que não, não tem nada a ver Eu fui e perguntei, né? Eu preciso ter 4K pra ver em 4K? Ela falou assim Sim Então, porra, 2% da população vai assistir, pô Em 4K Então não preciso ter 4K agora Não vai fazer diferença pra você Assim, ah, eu vou transmitir em 4K Pouquíssima gente vai ver o teu A tua transmissão em 4K Correto Sabe o que eu tô falando? É porque, tipo assim, o Netflix tem filmes em 4K São, sei lá, acho que são 16 Pô, 16 filmes Já tá há 2 anos eles lançando o filme em 4K Só tem 16, cara Acho que vai demorar mais um ano e tal Mas como é videogame Todo mundo quer ver o gráfico melhor, né? Mas se descer o valor igual desceu o One normal No mercado paralelo aí, né? Que a gente sabe Acho que é uma vantagem grande aí Depois de um ano aí, nego pegar, né? Ano que vem e tal Que ela foi enviada dos deuses Para tornar Alexandria melhor Agora, comprar ele sem TV Agora Comprar ele sem TV Eu acho que é o maior suicídio É a minha opinião Espero que aquilo de antes não se repita, filho Espera Isso não parece o que você pediu Medjay, vou te encher de dracma Se ela estiver em segurança Exatamente Então, tipo, sem TV não faz a melhor diferença A fila aqui de nego no Japão O nego botou a foto Estou tão feliz por você vir me ajudar, senhor Vamos te levar pra casa logo Não temos Ah, é claro Obrigada, meu touro Você se parece com o Heracles Talvez eu te chame de meu Heracles A mulher tá achando que eu sou o Heracles Legal, agora onde que eu tenho que ir? Ah, o Arnaldo DK falou que o Super Lucktail É... É jogo de 30 reais Não vale 120 Ai, não falei? Cara, bota 50 Todo mundo ia comprar Ia ser um dos jogos mais vendidos do mundo Cara, o Arnaldo reclama de tudo, bicho Se tu der um presente pro Arnaldo, ele reclama Na boa Falou que... Falou que a campanha é 5 horas Esse joguinho de meio Mario aí Às vezes é grande pra caralho, né? Agora eu tenho que ir pra um lugar que eu não sei onde é Agora que é legal, né? Pô, gente boa, onde é o que eu tenho que levar essa mulher? Tá 120 o... O... No Brasil, 120 Na Rússia você consegue pagar 50 e pouco Ele saiu como o Ricore, sacou? Uhum O Ricore saiu no mesmo esquema Eu acho legal essa ideia de sair esse valor Mas se ele fosse um AAA Ele não é um AAA, né? Eu tava falando que ele ia ser tipo um Crash Parece que ele não é um Crash, né? O AAA tá saindo por 250, 300 É, que a Microsoft tentou criar uma linha Que não deu certo no Ricore Que era o de... O AAA 120 reais, é É... O AAA e meio A e meio É pra custar metade A 120, entendeu? Só que em vez de lançar um jogo que é perto do AAA É... Estão lançando perto de um AAA, né? Que é um H só De nível de D Eu preciso do que tu quiser, guria Vai comigo de barco Vai comigo de barco Vai chamar o soldado E... Bom... Se você sobreviver O papai vai ficar bem irritado Que a nube... Leve... Como é? Nada Bom... Primeiro temos que pegar a minha égua Ela tem sido muito maltratada na minha... Esperava que alguém tivesse limpado essa água É... É... Bora, guria Tu vai sair do barco, sai logo 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 Muito melhor que qualquer um dos meus guarda-costas Sabe... Se você quiser... Tem problema Veja a cidade, Medjay Deve ser tão intimidante Para alguém como você Puta, a garota tá se jogando água Burra pra caralho, mano Burra pra caralho, mano Bate na boca Ela se joga dentro da água Irmão Olha como é que é o vício do videogame O maluco bateu o carro Bateu o carro de frente com o outro carro O carro começou a pegar fogo Aí ele contando aqui Cara, as únicas coisas que eu consegui pensar no momento Eram os meus dois notebooks que estavam no porta-mala E meu Windows... E meu Windows Phone que também estava cheio de jogos no porta-mala Puta que pariu, né cara Aí nego falando aqui Caralho, seu nome agora é Road Warrior Você tá jogando muito... Mad Max Vai pra dentro do fogo Pegar as coisas dentro do fogo Aí ele mandou a foto aqui do carro dele Deu PT, mano Bateu de frente, mano Caralho, mano Sofreu um arranhão, mano Corpo fechado, mano Tá que nem aquele cara que bate a Ferrari Arrebenta com a Ferrari E sai do carro Minha Ferrari Minha Ferrari Aí o cara parou ali E cara, tu perdeu o braço esquerdo Aí ele olha assim Só viu o cotoquinho do braço E ele... Meu Rolex Meu Rolex Caralho Vua, vua, vua Bora, bora Scott, cara Até aonde, meu fofo Me diz aonde eu tenho que levar a cara Aí ele tá contando que a moleque Ele bateu de frente A moleque tava errada, né Que tava cortando os outros Aí pegou ele na pista, né A mulher saiu com o rosto no braço Falou que ia processar ele Aí ela virou pra ela E falou assim É... Cara, como é que você quer me processar? Você bateu no meu lado da pista Você tava cortando os outros E bateu de frente comigo Ela foi e falou assim Ué, e aqui na pista não tá dizendo que pode? Aí tinha tipo, pontilhado pra dentro Tipo, ela não podia passar Cortar, né A nego aqui tá zoando Caralho, pegando fogo É verdade Ele botou a foto do carro pegando fogo Caralho, mano Que doideira, cara Vamo lá, de cavalinho Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira É dez reais, né Não vai ajudar em porra nenhuma, né Caraca, né Que eu não tenho que fazer, né Aí Caralho, aí Brasileiro tem que ser estudado, cara O Baiac quer passar a cara na cara Pelo que estão falando aqui Cara, o Nego tá escrevendo essas porra pra sacanear ou é pilha, né? Rise, Império Que aí seria o Rise 2, né? Um Battle of Toads O que tem mais aqui que ele tá falando? Um Black 2 e o Prince of Persia Isso aí eu acho que é mentira, não pode ser, né? Os próximos jogos vão sair na live Não, eu já acho que o Nego viagem, mesmo assim Conheça de jogos exclusivos O Nego viagem falando o nome aqui Pronto, já peguei o pano Aí tem uma notícia aqui falando que o Phil Spencer falou que gostaria de abrir mão de alguns jogos exclusivos da Xbox Se a Playstation abrir do lado dele Aí eu vi isso Aí é claro, né? Que o pessoal da... O pessoal da... O pessoal lá do lado da Sony só contou metade da história, né? E o Phil Spencer vai abrir mão dos jogos Nossa, tem alguma coisa errada aqui comigo Parece, mano É, o Xbox não deixando eu chegar em 200k Essa bolsa Ah, e na live russa sai por 39 O Luke Teio lá Oi E vieram me falar de boato, né? Boato que... Boato que tavam banindo Quem tava fazendo... Comprando na live russa Ó, isso é boato, cara É Se tá liberado região É, se tá banido Se tá liberado região Eu tô jogando um jogo que só tem... Só tem mídia física japonesa, cara Só tem na live japonesa Eu tô jogando aqui agora Ninguém tá falando nada Não bane nada Não acontece nada Chaus... Chaus... Não Chaus... Chaud É, criança Não, child É, de criança em inglês Caus e criança O nome em inglês Chaus... Chaud, né? Chaud Caraca, o cara veio atrás de mim com a flecha atravessada na cabeça E me matou, que é pior Isso é do bom Esse jogo do Smite aí, você viu, Sargento? Testou? É bom? Zoado? Nem peguei perto O que o Smite, tipo assim Eu gostei de jogar, né? É o MOBA, né? Mas aí agora tá falando em MMO, né? Sim Eu vi o tático deles, né? Até peguei Distraem o inimigo Vou escapar Uma hora Falta uma hora Continua Não pode ser Não tá tudo enquanto... Tá feito Opa Voltar pra casa Sua senhorita desordeira sentiu a sua falta Pega Gostei Combina com o cavalo Aya gostaria do seu espírito Avaloradoria que corre pra caramba, mané Eu vou te falar Pela Xbox e a Microsoft não falarem nada esse ano de jogos novos A repetiram o que já foi falado Tem chance de vir alguma bosta nova aí, né? O que foi? Eu não entendi o que eu tava dando atenção aqui pro jogo Eu fico pensando aqui, né? Na E3 Não teve, tipo assim Vamos falar de algum jogo novo Não teve quase nada Tudo que foi falado lá Foi jogo que já foi falado em E3 antigos Pode ser que Desde o Scarlet Obald, né? Que pegou muito mal pra Pro Xbox Agora é tipo assim Se vai sair mesmo? Vai Tá faltando 20% Então agora a gente vai falar dessa porra Exatamente Eu acho que eu fui por aí, cara Agora pode ser que venha jogos, entendeu? Porque depois de Fable Legend e Scarlet Chambau, né? Eles não vão falar mais agora de exclusivo Até tá na mão, assim Quase testando Eu também acho Eu também acho, cara E Agora Não faça mais a Me falar que o Scarlet and All State of Decay É jogo pra exclusividade Pra mim não é O State of Decay foi um Porra É ID, né? Que virou um joguinho Tipo o Record da vida Mas não vai sair legal E a porra dos caras Porra Aquele gráfico Não desce na minha garganta De jeito nenhum, cara Nem o Sea of Chiefs Todo mundo tá falando que tá divertido E tal Aquele gráfico também não desce, cara Pra mim Pra mim Esse ano O que foi maneiro Foi o Cuphead aí Que saiu Esse Look and Tail aí Foi uma ideia maneira, né? Pra pegar as crianças Pós as sete A gente já sabia, né? Pronto Gostei desse botão Venda desnecessário Vende tudo de uma vez só Bora, meu cavalo Ooooooooh Precisa de algo, camarada? Pós as sete tem um jornalista lá do Uol Jogo que tá processando a Xbox mil grau sério aham e tá pedindo 50 mil reais peraí vai ter que pagar uns 15 para ele calar a boca ele vai perder só pelo histórico de ele falar merda é difícil advogado reverter isso eu tava falando de quem mas só para o o tif pode ser advogado que for meu irmão falar tanta que ele fala de um jeito muito pesado sargento ah entendi eu só queria saber de quem enquanto a empresa enquanto o Uol enquanto o Uol tipo ela escreve de um jeito tipo assim pode ser tendencioso mas ela em nenhum momento escreve seus merda vai se fuder seu otário não sei o que ele não ele já aponta o dedo e fala assim entendeu vai ter que pagar e ele fala o nome do repórter e fala que é o merda e que não joga e ele fala o nome de tudo mas é o lado eu sou ele já que eu fui processado aí tenta ainda ligar para o cara e desenrolar se o cara não fechasse na parada eu abria um contra o cara na minha cidade e a cidade dele é longe para caralho não é abria contra o cara lá na cidade lá que o cara não ia aparecer né você tá esquecendo tá esquecendo que o cara que você tá falando é o uol né e eu não processava o cara do uol é que processava o cara não é aquele cara que escreveu que no dia das especificações técnicas do uol do do x ele falou o xbox é o xbox tem 4k mas não tem jogo e é o pegar loop pegar loot cara eu chamo eu chamo de tutti frutti arroba tutti frutti eu vou dizer uma coisa para você o cara vai o cara tem o espaço dele e o chifre vai ter que responder essa essa essas coisas que ele fala como 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 eu falo como moacir falou problema é que ele vai com as cheias de pedra na mão tá com a pedra em todo mundo ah porque eu faço é a gente faz de zoeira a gente faz de zoeira a gente faz assim a gente faz assado tudo bem mano mas o cara não curtiu não gostou me tem um processo agora segura a onda é eu cara não precisa gostar eu 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 fico sei lá como eu como eu sei que o chifre ele já falou que ele é formado em jornalismo eu acho que ele sabe o até o limite dele né porra sabe cara que bom que ele sabe o cara que ele é formado o jeito que ele fala mas olha só ele ganha viu cara falando essas bosta cara ele tinha uma época do convívio falava o nome de ninguém tipo assim dando um exemplo o arnaldo dk ele falava assim servantes y todo mundo sabe que ele tava falando a respeito de um maluco que não é servantes y é outro nome mas ele dava a entender que era entendeu o problema que eu te falo seu nome bota sua foto bota é mas como ele é formado em jornalismo eu acho que ele deve saber do que tá deve tá fazendo até o que que ele pode fazer o que ele não pode né cara é assim quando você porque o jornalismo ele achou que ele nunca é processado por uma empresa grande cara pode ter isso também na cabeça o jornalismo sempre foi sempre foi sempre se fudeu né velho censura política polícia em cima de de jornalista a meu enfim o jornalismo o jornalismo se fode né então deve ter alguma coisa nisso na faculdade ele se formou e deve saber alguma coisa sobre isso e ver se formando quer dizer que saiba né você tem que participar trabalhar em cima disso o que você tem que participar de um episódio da do roberto marinho com governo militar e a censura era um dos ministros da censura um papo desse e virou para ele falou assim é porque o senhor não pode manter os seus jornalistas é como é que é os comunistas trabalhando dentro da sua empresa porque eles não podem fazer isso ou aquilo e o roberto marinho falou assim olha o ministro é o ministro não me leve a mal dos meus comunistas cuido eu e mandou o cara calar a boca e porra eu vou levar eu faço que aí tipo a empresa é minha os comunistas são meus ninguém se mexe ninguém se mexe com os meus não ele defendia os deles cara ele não fazia ele não fazia ele não deixava de rolar as treta dele com os milicos é claro que ele era o roberto marinho entendeu então assim ele tinha uma 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 posição junto aos militares porque se você for eu cara eu vi uma história do eu vi uns jornalistas contando a história do roberto marinho e assim quando ele decidiu o pai dele na verdade eu acho decidiu o roberto ele deu que ele ia fazer campanha contra o lítico deu merda o que aconteceu ele fez eu acho que foi a campanha do getúlio não me lembro bem e depois o getúlio virou um ditador cara e eles estavam eles tinham apoiado o getúlio porque era uma boa e de repente uma boa virou um monstro cara ele simplesmente virou contra o cara só que ele já tinha apoiado e nego foi para a porta do jornal pedir fechamento do jornal em outras palavras ele tinha apoiado um cara que era bom que virou um monstro e ele tinha que se virar isso no momento não vou nem dizer historicamente se foi bom ruim não e ele estava com aquela com aquele apoio que não tinha valido a pena saca apoiei o cara e o cara agora não vale a pena e quando ele tentou fazer o quando ele tentou organizar o jornal para tanto nego estava tentando tacar fogo no jornal porque o cara era um populista é um papo assim cara eu sei que o cara mandou o povo para a porta do jornal para porra para não ler o jornal saca e é o que ele fala porra eu nunca mais é me meto com com contra governo porque contra governo você nunca sabe que pode acontecer é por isso que ele tinha essa coisa de ser a favor do governo e ele também não queria comunismo no brasil também tem outra história né cara porque desculpa como se você parar para ver qual dos dois é melhor a liberdade do a a a como é que é a ditadura comunista ou a ditadura dos milicos porque a ditadura dos militares no brasil elas foram contra que era contra eles se você não cheirava não fedia eles também estavam nem aí pra você o problema é neguinho uma uma ditadura comunista ela persegue o cara que é contra o movimento basta ele não ser a favor ela vai atrás de todo mundo ela é e assim numa ditadura comunista cara eles vão invadir a tua casa e vão falar assim agora aqui vão morar das pessoas se você falar assim ah não peraí não dá não dá o cacete sai vaza já decidimos e pronto essa é a e aí assim é uma ditadura comunista ele não poderia nem ter jornal o jornal era do estado entendeu é não precisa ir longe só pra vocês terem ideia aqui em Belém está rolando campanha em rede social pra bancar é índio venezuelano que está tudo nas praças aqui da cidade eu tô quase mandando aí pro abc pegando botão tudo no ônibus e mandando aí pro abc claro pô vou mandar pro nove dedo não foi o nove dedo que disse que o chaves era o cara que o chaves era o bom o chaves era demais agora ele sustenta a merda que ele fez o que é ser o que é o sargento? não porra eu tenho um coração bom só não tô aqui pra ser feito de idiota Isso Ninguém tá te fazendo idiota não, cara Estamos com você Todos juntos, né? É Ah, e tem outro jogo que saiu no exclusivo do Xbox Esse eu acho de peso, que é o Aquele Pug lá, Pug, né? Playzank no lá Aquela porra lá vai fazer sucesso, cara Prepúcio? Não, o que é o outro? Não, o Pug lá Ankinou lá Do tiroteio lá Pug Aquele eu acho que vai fazer sucesso Bastante sucesso, aquele, cara Ah, esse vai, mas eu tenho medo Desse jogo, sabe o que é? É a hype É a hype nesse jogo Cara, pelo valor eu já achei que Tipo assim, metade da galera já não vai comprar Essa é uma opinião minha A segunda opinião é Se eu vou poder jogar contra o amigo do PC Essa é uma outra pergunta Ainda não saiu não Ah Não, já saiu o valor em dólar Não em real É Em real eu acho que sai 79 Eu chuto Eu acho que sai 120 Eu acho que sai 120 Putz Exatamente Esse putz aí É jogo pra sair 10 reais Pra lotar, né? E nego vender transação dentro Mas nego burro O Thales tá quanto em dólar? Qual? O Thales Acho que é 40, né? Tá 40 dólares? Vender 120 tem que tá 40 39 e pouco Vocês testaram o lá na BGS o... O... Eu não Eu sou testou Não Não Eu tenho um serial, cara Tu quer um serial de Black Desert? Não, não Pro Xbox Não, Black Box não tem Não, mas eu ia falar Ele está Ele está vindo, não veio Não Era só pra PC Era só pra PC Tá, tá Tá Obrigado Tentos a você Fuzam Vão Até o Sergião foi na BGS Furia, pô Tu podia ter ido Obrigado Cara, eu ia gaste... Pô Eu gastei muito dinheiro, cara Pô, mas o... Não dava pra... Eu ia gastar mais de 600 O Furia tá em São Paulo, pô Eu ia O Furia tá em São Paulo Ah, o Furia, tá O que você tá falando comigo? Não, com você eu não falo nada não, pô Eu tô nem aí Sacanagem Magoa, magoa Pena que vem O dono já tá falando que vai ser o cão O bicho vai ser do cacete Ó, mais três jogos do Xbox 360 Vão ter rendimento superior no X Vai ser o Mirror Edge, o Skate Ah, esse aí Esse aí todos vão ter, cara Esse aí é só esperar que todos vão ter Cara, você viu o vídeo daquele cara lá jogando GTA V no X? Testando Ah, ele fez 25 segundos? É Caracoles No S é um minuto e tanto No X, 20 e poucos segundos, cara Isso aí, cara Isso aí não é a melhoria assim de Ah, melhorou um pouco Isso aí é uma melhoria monstra, cara Aham, verdade Você tá completo de razão Exato Pô, no Recore No Recore era um minuto de download, né? Um minuto de load, um minuto e dez Quando desceram pra 50 A galera comemorou 20 segundos Porra, no GTA da vida Que é aqueles jogos grandes, né? Mundo aberto Pô, de um minuto e pouco pra 20 segundos, mano É muita doideira, cara Cara Pô, porra A Rockstar tem que ganhar dinheiro, porra A Rockstar não precisa ganhar dinheiro Ela já ganha sozinha, sem fazer nada Ela lança um jogo com milhões Ah, tá bom Tá bom Se ela lançasse agora Ela vai perder a oportunidade E por um minuto e linha reta ia vender Ela vai perder a oportunidade de ganhar mais alguma coisa Eu só digo uma coisa Eu só digo uma coisa Tu faria diferente Deixa eu Se você pagar a passagem Eu já tô fazendo Deixa eu voltar pra um assunto anterior Aí do preço do X É... A Kate Ela lembrou A Kate Falway Ela lembrou que o Xbox One Já não tá sendo mais nem montado no Brasil Não, 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 não Ele não é mais feito nos Estados Unidos Porque ele não tá sendo fabricado no Brasil Ela especulou Ah, já me disseram Botaram num grupo que eu li Que o One não tá mais sendo feito no Brasil A fábrica, inclusive, foi vendida Mas aí É especulação Porque, sinceramente, eu duvido Ah, tá Até porque Preste atenção Eu tô pra lançar um console novo Tá Eu tô pra lançar um console novo Um console que eu tô Afim De faturar Milhares de grana Aí eu vou e faço o quê? Pego e vendo A minha fábrica É meio contraditório, né É meio doideira, né, não? Eu vou parar de transmitir aqui Galera, eu volto amanhã E Até mais Eu vou falar um console novo